Vamos testar agora, sem pegar os itens não, né? Vamos pegar um monte de aqui, um monte de coisa. Vamos pegar um monte de coisa. Algum evento. Vamos pegar um monte de coisa. Lembra a porta lá. Vamos fazer rapidão lá, né? Vamos abrir esse aqui, né? Beleza, vou continuar por aqui, e ter uma parada não vai dar em nada. Beleza, vou continuar por aqui. 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 Beleza, vou continuar. Beleza, vou continuar por aqui. 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 Beleza, vou continuar por aqui. Beleza, vou continuar. Beleza, vou continuar por aqui. 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 É... E aí Bom, porque não baterá aqui o escudo dela Se eu jogo pegar Mano, muito severo, mano E aí Agora... Esse aqui também não pega Esse baú eu acho que é a arma dela Uma escudo, outra arma Bem. 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 Galera. É isso. É mesmo que sombra eles. A tela. Não você está vendo? A tela... Ih, isso aqui é foda, deixa eu ter igual Câmera é muito... Câmera é muito... Câmera é muito... Câmera é muito... Não é nem entrar... Sai daí, né? Câmera é muito... Câmera é muito... Câmera é muito... Não é ruim, né? Não é ruim, né? Hmm... Nesta é a Fluta Secunda Bate um bom bom pro somebody dele e lá em cima sem enroação vou voltar para pegar os litros e eu puxar para ela e aí e aí e aí e aí e aí aí Há! 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 Tchau, tchau. 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 Você trouxe isso para sua mãe. Minha mãe? Mesmo no futuro, ela pode desistirá-la. Você pode derrotar os demônios, e mesmo Nobunaga com isso. Use isso para avançar sua mãe. Ou você. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Estou correndo de cheiro agora Estou correndo de cheiro 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 L'estia si fara A verba Inferno Diogo Ah, ah! 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 Ah, ah! 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 Ah, 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 ah! Ah, ah! O único corpo é essa, velho? Meu Deus! Pau na frente, meu Deus! Caraca! Pau na frente, meu Deus! Ih, sua! O que foi? I tentou dizer o que você viu. Eu quero ver se você. Tchau, tchau. 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 Vou dar o mole agora. Segundo mole. Tchau. 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 Obrigada.